Gente, vocês ainda tão bavos comigo? Dá licença, Júlia, que é o grupo só de quem te lê zelo. Mas eu também te lê zelo, olha. O jeito que você se orgulha desse é diferente. É fácil pra você, você é burro. A mamãe disse que eu sou especial do meu jeito. Uhum. Quer ir, mano? Não, obrigada, não como salgadinho. Nossa, recusando salgadinho, se fosse eu, hein? É que eu gosto muito, sabe, de salgadinho. Faz tanto tempo que eu não como. Tá vendendo ali ainda. É que agora eu tô quebado, mas quando eu tiver dinheiro, eu comprei dois. Pra mim, um pra tudo, tá ligado? Ah, não precisa, já tenho vários desses na mochila. Hum, deve ter vários sabôs, né? Isso aí é uma preferida, tá comendo isso aí, uhum. Ah, é? Pois é, deve estar tão gostoso. Olha, eu até passei o cilindro aqui. Marcelão de queijo, eco. É. Para de ser ruim, Júlia, de dar um pro bichinho. Bicho velho do mato, sabe nem pedir, toma. Ai, Júlia, muito obrigado, cara. Ó, a gente vai começar, vamos. Bicho velho do mato de ninguém, né? Deve ser velho do mato de pedido, né? Tchau, 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 tchau.